Acorda, Carlo. Bem devagarinho, vai abrindo os olhos. Respira fundo comigo. Um, dois, três, quatro. Sem pressa, vai lembrando dos goiabitos. Tem muita coisa pra gente viver hoje. E tem o Alberto, que não sabe mais ser monstro sem ter medo de si mesmo. Tem a Tatiana, com aquele humor que só ela tem. Sempre com os pés no chão. Carlos. Desculpa. Respira fundo, que dá pra sentir o cheiro do mar. O cheiro das flores. Até desse seu chapéu fedido. Vamos sair dessa... Sonda de conforto. Pra curtir uma... Diversão sem motivo. E se você sentiu uma bad vibes, uma névoa sinistra, dá pra imaginar que tudo tem uma batida. É só ouvir o nosso coração. Tudo passa. Desde que a gente lembre que passa. Bora ficar com esse coração quentinho? É só dobrar o joelhinho e se balançar. Subindo e descendo no mesmo lugar. Bem pequenininho pra não incomodar. Ai, como é gostoso a gente ser a gente. Viva-va! Viva-va! Tchau, tchau.